Fala, fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Primandade na área, dentro da nossa aula de Educação Física do Projeto Goiás Tech. 100% é mil por hora? Acredito que sim, hein? Vamos trazer muita coisa bacana nessa aula de hoje, atendendo aí o currículo referência do Estado de Goiás e as habilidades presentes na BNCC. Que isso, hein, professor? E para começar aqui nossa aula... Professor, que música diferente? Foi a música que o Alok fez, Season Live Amazon, com os povos originários da Amazônia, né? Recentemente teve aí, estamos no mês de abril, onde teve o fórum aí dos povos originários do Estado de Goiás, lá em Rubiataba, próximo a Rubiataba. Inclusive o professor Pedro esteve presente, junto com o professor Gustavo, a professora Dani e tantos outros professores, né? Então, em homenagem aqui ao fórum, ó... Solta aí mais um pouquinho, Danilo, pra nós! Valorizando a cultura e nossas origens sempre nas aulas de Educação Física. Vem comigo aqui, não vamos perder o nosso tempo, não. Lá nas habilidades da BNCC, igual eu referenciei no início da aula, e para você de todo o ensino médio do Estado de Goiás, que agora está nos ouvindo, anotem aí no seu coração. Habilidades da BNCC. Volta lá, professor. Marca texto. Não funcionou, hein? Vai funcionar agora. Quem sabe faz ao vivo. Marca texto. Habilidades da BNCC. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente com práticas corporais. No caso aqui, as danças relacionadas às nossas origens. De modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. Importantíssimo aqui, ó, essa última partezinha do parágrafo. E aqui eu tenho uma imagem de danças típicas brasileiras, como as danças indígenas. E nós temos aqui representando justamente as danças indígenas. Em contrapartida aqui, que nós temos outro slide, aqui, enquanto nós temos as mulheres dançando, que não são tão típicos assim, né, nas tribos indígenas, aqui nós temos os homens. E aí você vai ver por quê. Esses tipos de dança podem ser realizadas em diferentes eventos, como celebração de uma pesca bem sucedida, por exemplo, até mesmo um ritual fúnebre, quando a pessoa acaba morrendo, né? Podem ser realizadas em grupos ou por um mesmo ou único indivíduo. Olha que interessante. Entretanto, algumas das danças indígenas sagradas são exclusivamente destinadas aos homens da tribo, ficando as mulheres de fora, justamente o que a gente viu na imagem anterior, elas não iriam participar. E aqui nesse site nós temos as danças típicas brasileiras e, novamente, as danças indígenas, agora é com a presença masculina. Bacana? Dos objetos de conhecimento que iremos trabalhar nessa aula, nós também vamos fazer aí uma alusão, retomar aí o que você já conhece, você aí de Cavalcante, você aí de todo o estado de Goiás, que são as danças que têm origem africanas, beleza? Então, lá dentro do nosso objeto de conhecimento, do DCG Goiânia, que é um documento oficial, para quem não sabe, as danças com matrizes indígenas ou indígena, europeia, porque vai estar relacionada ali e a sua influência vai ser na Europa, africana e as danças do contexto comunitário, então tem a ver com a sua região, e regional, no caso aqui do estado de Goiás, ou também do Brasil e do mundo. E olha que imagem bonita, que pessoas bonitas aí, centro de formação, ação educativa, né? Mostrando aí dança com origem africana. Perceba que até mesmo os elementos relacionados ali, como as vestimentas, os instrumentos musicais, eles vão ter uma diversidade, né? Uma diversidade de formas, de cores, de funções que vão ser utilizadas, então isso é importante destacar nas aulas de Educação Física. Se a gente for adiante aqui do nosso conteúdo, está presente na sua apostila, as danças ou a dança africana proporciona o que? E integração social, como as outras também, o bem-estar, a elevação de autoestima das pessoas que têm contato com, por exemplo, artes e cultura de matrizes africanas e colabora, sobretudo, na construção da identidade cultural de povos afrodescendentes no Brasil e no mundo. Informação é essa presente nesse link aí que está aparecendo na tela para vocês. E para falar de música africana ou com origem africana, eu trouxe aqui um pequeno exemplo para o YouTube não derrubar da música africana, para a gente ir situando aqui um pouquinho do que está rolando. Inclusive virou aí trend, né? Acabou várias pessoas colocando aí no TikTok, no Instagram, no Twitter, essa musiquinha aqui, ó, Masaka Kids African Dancing. Ó, que chique, hein, professor? Sabe até falar inglês, ó. Ô, hein? Professor, mas é um ritmo bem bacana, hein? Até o jeito de dançar muda, não é mesmo? Então, para isso que servem nossas aulas aqui, para você ter conhecimento dessa diversidade que é o Brasil. Onde está isso aí na nossa pochila, professor? Boa pergunta. Na nossa página 25. Nossa, professor, mas está tão pequenininho. A página 25, então, do pequeno, eu vou fazer ficar grande. Acompanhe aqui o que a gente acabou de ler, está aqui, ó. Ó, aparecendo aqui para vocês. Então, bora lá transformar esse slide. Olha aí, ficando grande para a gente agora, ó. Está na sua pochila, então está na apostila. Professor, está na minha pochila, tá. As histórias da dança no Brasil e do Brasil são universos que começam aos poucos a se tocar como dança cênica e já desenvolvem há muito tempo a pesquisa sobre história. Aí a gente vem aqui. Um dos pioneiros nesse sentido é o bailarino pesquisador Eduardo Sucena. Você já ouviu falar sobre ele? Que lançou o seu livro, A Dança Teatral no Brasil, inclusive publicado lá pelo Ministério da Cultura da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Ainda hoje é um marco, marco, um ponto importante da nossa história. Outros tantos como Antônio e José Faro também seguiram a sua trilha e timidamente a história da dança brasileira começou a ser contada. Então, se você também quiser buscar informações de cultura, nós podemos encontrar no site da Funarte, fundação aí vinculada ao Ministério Nacional de Artes. E a dança é uma arte, você sabe disso. Você que está acompanhando a aula aí, que dança ou faz parte de algum grupo regional, já pode mandar aqui para os professores de estúdio do Goiás Tec, professores de educação física, de arte, manda aí seu vídeo. Ah, é catira, eu vou dançar capoeira. Tem gente que fala que é jogar capoeira e tem uma variação. Depois a gente pode entrar nesse assunto também, é jogar ou dançar. É um esporte, é uma dança. A gente pode fazer, inclusive, depois umas rodas de conversa a respeito desse assunto. Então, continuando nossa apostila aqui para seguir o que está lá, nós temos aqui, importantíssimo para vocês, essa informação, que a história da dança encontrou dissertações e teses que possibilitaram ser abordadas. E esse discurso para comemorar tais pesquisas foi construído um grande mapa histórico da dança no Brasil, que está disponível aqui por esses autores. E ele ressalta que muita coisa vem mudando. Já aqui na nossa apostila, marca que a Companhia de Jesus, os jesuítas, lá no século XVI, indicavam que os povos indígenas já faziam apresentações de dança. E aqui essa imagem, olha que bonita essa imagem aqui, da cultura indígena. E essas manifestações poderiam ser feitas, por exemplo, para pedir algo, como a chuva, então tinha a dança da chuva, ou comemorar algo, então as grandes colheitas, por exemplo, quando ali tinha alimento, então estava comemorando, ou as celebrações de união ali de um homem com uma mulher, e aí a gente hoje, na nossa sociedade, chama de casamento, né? Em outras tantas culturas recebem outro nome, então isso também era feito manifestações de dança. E aumenta a autoestima, professor? A minha aumenta demais, e a sua? E quantos de vocês não aumentam a autoestima aí no TikTok, quando o vídeo bate mais de 10 mil visualizações? Então as coisas estão mudando, né? Hoje a gente vai ver que as mídias sociais influenciam bastante em nossas vidas. E aqui no último parágrafozinho, eu tenho de importante, que a manifestação era carregada de aspectos religiosos. A atenção para esse parágrafo pode ser resposta de perguntas relacionadas à educação física, fazendo parte de rituais de diversas ocasiões, como por exemplo, para celebrar acontecimentos como forma de agradecimento, acabei de falar para vocês, macar etapas da puberdade, ou seja, a transformação ali da adolescência, espantar doenças, olha que curioso, festejos fúnebres e rituais de passagem. Professor, mas como assim festejos fúnebres em determinadas localidades, culturas, quando a pessoa morre, se celebra ali a data da morte dela, né? Vocês viram aí recentemente um filme da Disney, inclusive, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um trechozinho dele aqui, ó, para vocês, do trailer, se não derrubar, né? Lembra do nome dele? Olha, sim ou não? Tem gente que já está pensando aí, hein? Que sim, tem gente que está pensando que não. Filme da Disney, vou colocar o nome dele aqui escondidinho. Tem gente que já falou. Viva la vida! Então aqui, ó, só um trechozinho. Vou cortar aqui do YouTube, já vou jogar lá para vocês, para não fazer propaganda para o YouTube, não é verdade? É verdade, professor. Nós temos lá o Poco Loco. Tem horas que me sinto castigado por uma coisa que acontecia. Era músico. Ele e a família cantavam, dançavam e eram felizes. Cantavam, dançavam, um filme aí que vai se passar no México. Viva a vida é uma festa. Também você pode procurar na internet como Viva la Vida. Vou fechar aqui meu slide. Agora é face para aumentar. Tem que pegar com o mouse. Vamos ver uma musiquinha, Cid? Vamos ver se tem a... Bacana, né? Olha as cores aí, os elementos que eu falei para vocês presentes, como por exemplo, chapéu. E aí vai. No caso aí dessa imagem nossa, as vestimentas utilizadas ali, como por exemplo, dos rapazes que eles estão vestindo, também vão representar elementos da dança. Na nossa pochila nós temos ainda que esses momentos sempre foram acompanhados de instrumentos musicais. Opa, professor, isso aqui eu toco de mais viola. Marcações rítmicas, máscaras, imagens, elementos muito importantes durante os rituais. Aturalmente, por exemplo, o toré e o kuarupi são práticas durante os encontros dos povos indígenas. Foi extraído desse site nessa data. E aí eu faço aqui uma colocação da foto, inclusive, do professor Pedro, que fez lá no dia do fórum, né? Mostrando aí todos esses elementos que a gente está construindo junto aqui com vocês nas nossas aulas e os homens ali reunidos em círculo, fazendo a dança típica. Várias pessoas aí da etnia chavante, do pessoal que conversou com o Pedro, até os caciques aí da tribo chavante, mostraram essa troca de experiências e troca de cultura. Eu, infelizmente, não pude estar no dia, pelas aulas aqui, os compromissos que a gente tem no estúdio, mas me fez falta não estar lá, hein? Então, um grande abraço aí pro pessoal da Crede Rubiataba. Voltando pra cá a nossa dança e falando dela novamente, no Brasil tem muitas expressões e na cultura popular temos danças indígenas e folclóricas. Já as formas mais eruditas têm descendência ali na Europa. E aí vai retomar e formar os balés europeus, os bailarinos, né? Por volta de 1930, com as primeiras companhias e escolas de balé que surgem aí no Brasil. Eu, especificamente, tenho que saber de balé, porque minha esposa é professora de dança, então não tem jeito de não saber o que é balé. A dança é uma linguagem universal, um meio de expressão importante desde as épocas remotas, com a música. Novamente, gente, sem música, como que eu vou fazer uma aula de educação física? Você sabe? Se você souber, me conta. Já falei em aulas anteriores, que estou em contato com o pessoal do Rio de Janeiro para falar da inclusão para as pessoas que são surdos. Não necessariamente a pessoa é surdo e mudo, sabia disso? Você pode aprender isso com o seu professor de Biologia também, ele pode explicar melhor. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Essa manifestação artística consiste na ordenação estética de movimentos corporais, combinando elementos plásticos, os grandes gestos ou posturas corporais e composição coerente e dinâmica. Então, quando a gente monta uma coreografia, eu já montei, inclusive, coreografia para disputar campeonatos, você já pensou? Professor Luiz, você já montou coreografia para disputar isso? Seriam mostras pedagógicas que estavam acontecendo e ali, na abertura, tinha um campeonato ali de dança. Então, você tem que limpar a coreografia, tirar aqueles elementos coreográficos que estão deixando, inclusive, meio que feio, assim, sua coreografia. Professor, mas o feio e bonito é relativo, é subjetivo. Concordo com vocês. Mas quando você se especializa aí em movimentos artísticos, você limpar aí para deixar algo mais sutil, mais suave, é importante. Fechado? Olha de onde foi tirada essa imagem aqui, do Pinterest, mostrando aí justamente esses elementos que a gente acabou de falar em nossas, e na nossa aula. O professor Pedro também fez, e está lá nas comunidades indígenas de Goiás, um vídeo que está disponível nesse link, está produzido aqui pela equipe do Goiás Tech, que está contando um pouquinho aí da história, da cultura, da etnia, da simbologia, dos mitos, do que eles vivenciaram lá no fórum, que é importantíssimo. Professor, mas eu não tenho acesso ao vídeo, mas você tenha talvez acesso ao site da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, onde mostra aqui, ó, que o governo de Goiás promoveu formação continuada para professores indígenas na aldeia de Carretão, em Rubiataba. Notícia novíssima, ó, 14 de abril de 2023. Então vamos ler aqui comigo? Você pode ler no nosso site também. Este segundo encontro de professores indígenas da rede estadual tem como objetivo representar um avanço na valorização dos conhecimentos das comunidades indígenas. O governo de Goiás, por meio da Secretaria do Estado de Goiás, SEDUC-GO, está promovendo o segundo encontro formativo para professores indígenas na rede estadual, com o tema Educação Escolar Indígena, Conquistas e Desafios. São três dias de formação, sendo que o evento começou dia 13. E aí nossos professores estiveram lá, olha aí a imagem dos professores do Goiás Tech, e aí tem tudo a ver, tem relação com a nossa aula de educação física, relação forte com a aula de educação física. E você tem essa relação forte com a aula de educação física? Depois conta aqui para o professor Luiz. Nós temos aqui, ó, formação importante, tribos Carajá, Chavante, Chavaé, Tapuia, Avacanoeiro, Tapirapé, e esses representantes estiveram junto com todos os outros demais aqui, instituições presentes e convidadas para o fórum. E aí nós vamos trabalhar com algumas questões relacionadas à educação física, de múltipla escolha. Eu trouxe duas questõezinhas fáceis para fechar a nossa aula aqui, para saber se você assimilou ou você já tem algum conhecimento aqui relacionado a essa aula de educação física especificamente. Lembrando que para você ter essa aula ou escrever, comentar, você deverá estar inscrito no canal do Goiás Tech, tá bom? Lá no link você consegue comentar. Se tiver inscrito, vale ressaltar isso. Qualquer outra dúvida, reclamação e sugestão, Danilo vai colocar na tela aqui, ó, o Instagram do professor Luiz, que começa com Biologia, porque eu também sou formado em Biologia, e você manda aqui a sua sugestão para as nossas próximas aulas. Tá aqui presente para vocês. Fechado? Primeira questão, Prefeitura de Manaus, 2018. Dançar ultrapassa o limite de executar movimentos, e é também viver, expressar, refletir e produzir simbologias. Por isso, o ensino da dança, essencialmente numa proposta curricular e escolar, que englobe uma visão de totalidade, passa necessariamente por quais dessas etapas aqui, gente? Lembrando que para o ensino médio, normalmente eu tenho até a letra E, porém, como foi extraído da Prefeitura de Manaus, tem até a letra D, mas você que vai fazer o Enem, saiba que nós temos até a letra E. Pensaram? A gente vai começar a nossa próxima aula com essas duas perguntas. Então você vai me dar uma alternativa, e na próxima aula eu te conto qual que seria a correta. E aí, professor, vai dar spoiler? Não, não vou dar spoiler, não. Vamos para a questão 2. Podemos afirmar que na história da dança no Brasil, contempla as seguintes características, exceto qual que não condiz. Letra A, manifestação era carregada de aspectos religiosos. B, momentos que sempre foram acompanhados de instrumentos musicais, marcações rítmicas, máscaras, imagens e elementos muito importantes. C, a dança tem muitas expressões na cultura popular, temos as danças indígenas e folclóricas. D, alguns relatos produzidos pela Companhia de Jesus de Jesuítas, que veio ao país no século XVI. Ou letra E, a dança originou-se de rituais religiosos, os brasileiros acreditavam no seu poder mágico, assim os vários deuses eram cultuados de diferentes maneiras. Se você prestou atenção na aula, você já sabe qual que é a alternativa ali, que é a errada. Então fica ali a dica, tá aqui ó, exceto, exceto, com exceção daquela. Então parece que todas estão certas, não é? Mas tem uma ali por conta de um determinado fator ou palavrinha que está errada. Então a gente vai começar, inclusive, nossa próxima aula de educação física na semana que vem, já respondendo com essas perguntas. Ficar a dica aí para vocês, mediadores, deixar como sugestão de atividade. Para chegar no final da nossa aula, não poderiam faltar alguns recados, Danilo. Recados aqui, nosso celular aparecendo. Então nós temos aqui o recado da Gabriele. Oi Luiz, passando para falar que amo suas aulas de Biologia. Manda um beijo para a turma da terceira série, tá aí o recado dado da Gabi. Da Cris, pessoal fazendo aí a Olimpíadas, os exercícios. Nós temos aqui o pessoal da onde? Da onde? Cavalcante de Goiás. E essa aula aí vai para vocês, hein gente? Coração para o pessoal de Cavalcante também. Boa tarde, professor. Manda um abraço para a minha turma extensão. Gregório Batista Paz, mediadora. Rosivânia Rodrigues. E galera, a professora Fátia gosta muito dessa mediação tecnológica, tá? Dessa interação. Então eu mando para vocês aí um recado para continuar mandando. Então isso aqui é ordem da nossa chefe maior, professora Fátima Gavioli. Tá? E um beijo para você também, viu professora Fátima? Aí o tanto de recado que a gente recebe, professora? Outros recados aqui, a professora fazendo lá na aula de Educação Física, os exercícios relacionados que foram solicitados. Olha que massa que está acontecendo. Aqui a DX1000 mandou, nós fazemos, fazendo nossa aula aí também. Recados finais, professor favorito, Leriane Silva. Vale um coração aqui para vocês, Leriane. Obrigado. Professor mediadora Du, um grande abraço para você. Lucy, Lucy Nathalie, melhor professor do mundo. Gente, agradeço demais. Nossa aula de Educação Física rolou aqui, ó. Falamos até de hip hop. Um grande abraço para você, viu? Gratidão eterna. E nos recados finais que estão chegando aqui, a Du Dias falou que ficou legal demais, nossa aula de Educação Física. Os alunos amam suas aulas. A mediadora mandou aqui. A Poliane, lá de Mucém, Niquelândia, mandou aqui os meninos brincando na quadra. Lá marcou o projeto Goiás Tech também aparecendo aí para vocês. E o nosso último recado relacionado aí a nossas aulas, na aula de Educação Física. Marielle mandou abraço do terceiro B, Colégio Estadual Ivânia Maria Ferrazoni, Cresce São Miguel da Araguaia. Já estive em São Miguel da Araguaia. Um grande abraço do Luiz Primandade para vocês. Se vocês querem mandar recados, gente, se você quiser fazer sua interação com o professor, eu gostei muito disso aqui e amo receber o recado e respondo todos eles. Manda para a gente aí, ó. Manda para a gente. E o Lindomar, que é esse aqui, ó. Se você não pegou a dica, olha aqui, Danielilão, e o pessoal. Lindomar. Lindomar. Lindomar vai me matar quando ver isso aqui, ó. Lindomar que fica aí, um grande profissional aqui do Goiás Tech. Fica a dica. Se você não recebeu ainda seu recado, peça ao seu mediador para mandar para você o link do Mural de Recados, que são aulas extras que eu estou construindo para seu recado ter sido lido e dado para você, retribuído de uma forma especial, aqui nos nossos estúdios do Goiás Tech para vocês aí, em cada lar. Vou terminar a nossa aula de uma maneira muito bacana, com música, com ela, a nossa boiadeira. Tem um embaixador aqui, que é o Luiz Primandade. Tem o embaixador, você está se auto-intitulando embaixador, professor doutor? E eu vou soltar aqui a Ana Castela, a pedido das meninas. A pedido das meninas. Dona de mim, Ana Castela. E vocês, já são dona de vocês, meninas? Dona de mim. Só um trechozinho aqui, para o YouTube não derrubar. Depois do trechozinho, vou dar o tchau e vai subir o nome de quem faz esse programa. Um beijo para a Ana Castela. E no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiade Na volta desse mundo, não fica por baixo Um grande abraço, Luiz Primandade. Até mais, valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri